Se alguém quiser vir a voz-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, o que quem perder a sua vida por amor do meu nome, achará. Chamamos a vossa atenção para esse testemunho que relaciona-se à vida de um pastor, que por amor ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi para trás das cortinas de ferro em um país distante. Escutem. Irmãos queridos, eis aqui um testemunho, Embora triste, nos transmite fé e amor, em um país deste tenebroso mundo, aconteceu com a vida de um pastor, esta mensagem com poder anunciava, só Jesus Cristo tem a paz e o perdão, e quando Ele o Evangelho propagava, foi cruelmente conduzido à prisão. Vocês cristãos precisam morrer, morrer aos poucos. Vocês sabem que nosso país é terminantemente proibido falar no nome de Cristo. Nós não gostamos, não acreditamos, nós odiamos. Por este motivo você vai sofrer os piores castigos, a menos que, a menos que você negue o nome dEle. Vamos, negue o nome de Jesus e não será torturado, sairá livre, será um dos nossos. Não vou negar a meu Jesus, dizia Ele, podem matar, podem fazer o que quiser, eu sofrerei o mais cruel e vi o castigo, mas vos afirmo que não nego a minha fé, eu li na Bíblia que o morrer pra mim é ganho, sem vacilar eu levarei a minha cruz, de alegria a minha alma está chorando, meu galardão está guardado com Jesus. Ah, então é assim, quer dizer que você prefere sofrer a negar o nome dEle. É sinal que Ele o ama muito. Sendo assim, teremos que aumentar o castigo deste pastor fanático. Mas, nós já fizemos tudo com Ele, e Ele continua firme, sem querer negá-lo. Uma coisa ainda não foi feita. O quê? Vamos, fale logo, o filho dEle. Ele tem um lindo filho. Então você tem um filho. E quantos anos vem o seu filho? Meu filho, meu filho tem cinco anos de idade. E o que vocês querem com ele? Ele é inocente, não sabe de nada. Ele não tem culpa de nada. Deixem-o em paz. Mande buscar o filho dEle. Eu vou, chefe. Eu vou. Já sei onde Ele mora. E traga o mais depressa possível. Jesus querido, meu pai está sofrendo. Eu te suplico, venha a dele com paixão. A minha alma, ó Senhor, está gemendo. Estou pedindo, ouve a minha oração. E assim o menino suplicava, quando o soldado dele se aproximou. Venha comigo, assim dizia para ele. Não tenhas medo, foi seu pai quem me mandou. Como é, pastor? Aqui está o seu filho. E nós vamos torturar. Você vai ou não vai negar o nome de Jesus? Não. Não, não vou negar. Mas seu filho vai ser torturado. Eu jamais negarei o precioso nome de Jesus. Venha. Mas, o que vocês vão fazer comigo? Agora o seu pai, o seu pai terá que negar o vosso Jesus. Mas, eu, eu não vou negar meu Jesus. Soldado, traga o alicate. Pois vamos arrancar de as unhas a sangue frio. Aqui está, chefe. Se nós sim começaremos a ver as unhas descoçadas. Aleluia, Jesus. Vem devagar. Aleluia, uma a uma. Oh, como que está com a crueldade? Meu filho está se esvaindo em sangue. Aleluia, Terei que fazer a vontade deles. Terei que negá-lo. como é, como é, pastor? Já arrancamos as unhas das mãos do seu filho. E você? Vai ou não vai negar o nome de Jesus? Não. Não, eu, eu não, não vou negar o nome de Jesus. É, já que você não vai negar mesmo, vamos arrancar as unhas dos pés. Glória, Jesus. Glória, Jesus. Não, não, não faça um isto com meu filho, não. Então negue a Jesus. Vamos. Eu, eu, Papai, não negue a Jesus. Já estou partindo para a glória. Contemplo Jesus com os braços abertos me chamando. Contemplo, papai, minha coroa em suas mãos. É tão linda, papai. Oh, papai, vale a pena morrer sem ligar a Jesus. O menino foi fiel até a morte. Ele foi forte e nos deu esta lição. Porém, seu pai que ensinou sempre a verdade. Naquela hora caiu em contradição. Vamos seguir o exemplo do menino. Mesmo em tortura fez brilhar a sua luz. Deu testemunho em perfeita santidade. E foi morar eternamente com Jesus. A Guarda ou... A Guarda ou supposed amador. Legenda Adriana Zanotto